Ó, Moranzeira me contou uma história muito legal, que a Oi ainda é a maior empresa de pessoa física da Bolsa. Isso também porque os fundos não podem entrar, muitos fundos tem como regra não poder entrar em empresas de recuperação judicial, porém, Moranzeira tem uma história do passado. Na verdade, essas empresas todas vêm desde a época da privatização, né? Uma das maneiras que tinha de financiar a expansão de telefonia no Brasil era isso. Você comprava um plano de expansão, na verdade, as pessoas falavam, eu sou da época que telefone valia uma grana e tal. Você não comprava um telefone, você não comprava uma linha telefônica. Você comprava ações que a empresa regional estava emitindo e ela usava essa grana para expandir a planta. Todo mundo era, na verdade, quando você comprava um telefone, você recebia umas ações. Ninguém dava bola porque não tinha muito mercado e tal. Nossa, e é a primeira vez que eu escuto alguém falando isso daí? Então, tá vendo? Por isso que é barba, barba, cabelo branco aí, vale muito. Não, porque isso foi, na verdade, uma das grandes coisas que aconteceu na época. Era as pessoas, ali no final da década de 90 e tal, tinha anúncio de jornal. Compra ações da Telesp, procure na sua gaveta e tal. Tem um monte de gente que era ação ao portador, é pior ainda, né? Ação ao portador, que ninguém sabe quem é o dono. E o sujeito guardou as cautelas na gaveta e tal, e tá lá e tal. Tem muita gente que nem sabia do que é isso. Mas isso é legal, né, mora? Porque, ó, às vezes você do outro lado aí, e seu pai, seu vô... Ah, dá uma procurada, cara. Dá uma procurada. Porque, às vezes, você tem direito às ações da Oizinha, de outras empresas, da WEG também, tem esse esquema que se contou lá atrás, né? Na verdade, quem tinha? As ações até 88 eram ao portador. Mudaram em 88. O que é esse negócio é o portador, mora-se? Portador significa uma cautela. É como se fosse uma nota de dinheiro, que não tinha nome de ninguém. Se você era o dono daquela... Se você tava com aquela cautela na mão, tinha um cupom que você, de fato, destacava e recebia o dividendo. Por isso que chama cupom. Caramba! E você recebia o cupom lá. Foi uma das que tem... Desde essa época, mesmo os caras que converteram as ações e tal, sempre teve muita pessoa física. Desde aquela época. Elas diminuíram, naturalmente, ao longo do tempo, porque, enfim, as empresas de telecom já foram as maiores empresas da bolsa. Eu sou do tempo que, quando eu comecei nesse negócio, o Telebrás, mais todo o sistema Telebrás, era 60% da bolsa. É, se somar a Pretobras e Vale hoje em dia, não chega nem perto. O analista mais importante de qualquer corretor era o cara que cobria a telecom. Que doideira, né? E era onde vinha toda a grana de gringo, principalmente. Então, ele já meio que concentrou. Mas ainda, desde aquela época, sempre teve muita grana de pessoa física em empresas de telecomunicações. Principalmente dessas que, enfim, naturalmente, vieram do sistema Telebrás. Então, e aí a doideira também que a... Que a Uizinha está passando por esse processo também. Saindo da RJ, é bem provável que alguns fundos possam entrar. Ali aí, pode dar um chablauzinho nas ações. Mas eu sempre falo, pessoal, nos vídeos todos, que a Uizinha, dos tempos para cá, ela sempre dependeu... Que é sempre expectativo o mercado financeiro, né? Mas aconteceu muita coisa boa para a Uizinha ao longo do tempo, né? Foi cumprindo o plano de recuperação judicial bonitinho. Só que meio que acabou. Tá ligado? Tipo, não tem mais os triggers, que é esses pontos de viradas. Então, agora, de fato, tem que esperar como vai ser, se vai sair da recuperação judicial agora. Dependendo só do dia da sétima vara, para dar um chablau, para dar uma aprovação. E também do que vai ser essa nova Uizinha. Porque agora é outro bicho. Então, teoricamente, agora no terceiro trimestre de 22, já vai vir um resultado limpo. Sem essas operações já descontinuadas. E aí vai dar para ter mínima noção de qual esse bicho vai ser. Porque vai vir um resultado mais limpo para você poder analisar. Só que, para os acionistas de Uizinha, deu uma lascada ontem. Por causa do grupamento? Vai ter o grupamento, o famoso agrupamento. E aí, as ações podem dar uma derretidinha. E tem um fator muito psicológico. O pessoal fala assim, ah, 50 centavos. Pô, vou comprar dois Big Big? Vou meter na ação do Uizinha. Agora... Pode ter o grupamento? Então, não tem ainda. Ah, não tem ainda? Não tem ainda. Vai sair ainda porque acontece. Vai ser ali, a B3 já comunicou. Falou, mano, vocês têm que resolver o bagulho aí. Porque ficou do dia... Não pode ficar mais de um já. Exatamente. Ficou o meizinho ali de 1 do 7 a 1 do 8, negociando abaixo de R$1. Eles vão ter que dar uma resposta. Agora esqueci a data. Acho que é 1 do 9. Não, 1 do 9 vai ser agora. Vai ser uma data futura aí. Depois a gente vê, bonitinho. Para dar essa solução. Porque ela fala assim, ah, mano, agora você tem que dar uma solução bagulho. E é um bagulho que já vem, faz uns dois anos já, né? Que ela está quase lá. Daqui a pouco dá uma salvadinha. Aí bora de novo, a recontagem. Aí teve o bagulho da lei. Mas por que derreteria, cara? Porque tem um valor psicológico do pessoal não colocar tanto dinheiro mais. Só falar, compra 50 centavos. Eu vou te falar o que acontecia. Na verdade, o que acontecia com a gente... A gente teve um problema inverso quando eu era RI. Da vegzeira. É. E a gente sempre evitava... Fica a dica aí para a Oi. A gente sempre evitava a conta redonda. Que é justamente o cara não poder fazer a conta de cabeça. Perfeito. Você nunca... Eu acho que é de ouro para os RI da hora. Você tem que botar tipo 33, 1 para 33. Exato. Você divide por pi. Quanto dinheiro você tem em pi? Não, você não divide por 10. Porque daí o cara continua com a âncora na cabeça. Exato. Você desancora o cara, entendeu? Exato. Tem muito esse ancoramento do seu loja de preço. Não tem jeito, né? Qualquer lugar. Então, você desancora o cara. Não dá para o cara fazer a conta de cabeça, tal. Enfim, a gente fazia isso com split. E a gente fazia isso com o desoboramento, né? Sim. Fazia isso com bonificação também. Mesma coisa. Mesma coisa. Na hora de fazer as contas, você fala nunca redondo. É. Mas é certo, é certo. Você evita fazer o redondo, porque justamente... E eu falei por quê que eu... Comprar 100. Mas tem um efeito psicológico, sim. Tem muito. E na verdade, no nosso caso, era diferente, porque... O contrário de você é desdobrado. Não, era justamente esse. Eu lembro quando eu entrei na WEG, eu comecei. Não, vou comprar um lote padrão todo mês. Todo mês eu ia lá e comprava 100 reais, tal. Pela época, enfim... Sim. Quando eu comecei a fazer isso, sei lá, eu gastava 100 reais, 200 reais, tal. Não sei o que, chegou uma hora que era 5 mil reais. Eu falei... Agora? A gente não vai dar mais. A gente não vai dar mais. Não dá pra fazer, né? Sim. Daí você faz o desobramento pro lote padrão ficar diferente. Você não tem que comprar o fracionário. O fracionário é sempre aquela complicação, né? Sim. E antigamente, também, o fracionário, você tinha custo de corretagem, né? Sim. Então, hoje em dia, que a criançada tá investindo, aí nem liga pra te comprar. Então, tá muito fácil, de fato, né? Não, mas você pagava uma corretagem em salgada. Aí você comprava 1 na corretagem, ou pagava 100, era a mesma corretagem. Aí você, obviamente, preferia comprar 100, né? Se tiver dinheiro, não comprar 1, ok? Aí você tomava uma tungada na corretagem. E a criançada não tem nem noção dessas coisas. E assim, às vezes, o cara que tá aí do outro lado lá, ele vê lá, vai. A ação da Oi hoje custa 50 centavos. Amanhã ou depois, a Oi vai fazer o grupamento lá por 10. A ação vai custar 5. O dinheiro dele vai tá valendo menos? Não, não. Vai acontecer só pra... Só muda o número de ações, na verdade. Mas o financeiro fica exatamente igual. Obviamente, aí tem essa... A oscilação da ação é normal, né? Então, o que vai acontecer de oscilação pode ir pra 40 centavos e valer 4 reais. Mas ele não perde nada. Tanto na hora de explitar, ou na hora de implitar. Falei bonito agora, hein? Gastei meu inglês e meu português. Essa história é que nem você falar assim, não. Eu pedi uma pizza. Você quer que corte em 8? Exato, é verdade. É isso aí. Hoje eu tô com fome. Corte em 12 pra mim. Exato, é verdade. Eu quero pegar mais pedaços. A pizza tá do mesmo tamanho. A pizza vai continuar no mesmo tamanho. É isso aí. É muito bom, né? Conversar com a R.I. Que eles têm umas... Tem um jeito de falar diferente. Pra traduzir pra nós, né? Nós somos burros, ele vai lá e traduz pra nós o bagulho. Então é a pizza. A sua pizza vai ficar exatamente igual. Você quer que corte em 6 ou em 8? Não, corte em 8 porque eu tô com fome. E você, eu gosto da Oi? Eu gosto da Oizinha, só que tem bastante porém nesse meio do caminho, né? Porque, como eu falei pra vocês, hoje é um outro bicho que tá se instaurando. Eu sei que o BTG não dá muito lá sem nó, né, Moranzeira? Tanto é que ele é nosso sócio. O BTG hoje é 49% da corretora é do BTG. Então o BTGzinho não dá muito lá sem nó. Muito embora ele tá numa loucura. Inclusive o BTGzinho queria comprar Braskem. Ficou sabendo dessa, Moranzeira? Então eles tão meio no vral doido, tá ligado? Queria comprar a participação da Petrobras, da Braskem. Então os caras tão investindo em coisas gigantescas agora pra ter, obviamente, conseguir aumentar ali a sua zona de influência, né? Então vai ser um novo bicho e a gente tem que ver como esse bicho vai desdobrar. Essa é a grande ressalva da Oizinha no curto prazo. Tem um buta potencial 5 do dia no Brasil? Pra caraca. Mas tem que ver como vai ser o operacional dessa empresa. Então tem que dar essa estudada gostosinha. Que de fato é outro bicho agora. E aí é o mesmo caso, o Moran falou lá atrás. Tem muita gente apaixonada por Oi, né? Então tem que meio que tirar essa paixão de lado pra você ter que analisar os números frios. Então é igual casamento também, né? O que vai sobrar? Vai sobrar uma empresa de telefonia fixa, mas... Não, a fixa foi vendida também a parte. A parte foi vendida pra Highline, as torres. Não, mas a telefonia fixa, esse telefone... Então agora é de concessão. Isso. Ela tem concessão e aí tá pra mudar de concessão pra... Pra ser de usuário agora. E aí vai sobrar essa parte, vai sobrar toda a parte. O que o Oi quer ser? Uma empresa de infraestrutura de 5G. Mais um pedaço de infraestrutura de... Que é isso que ela quer ser no futuro. Que é só isso. Que ela quer ser uma estrutura neutra pra alugar pras outras empresas. Como a Oi já tem uma capilaridade muito grande por conta das concessões, né? Que ela pegava, sei lá, tem que pegar aqui, mas tem que pegar o Furico de Minas Gerais. Pra levar o orelhãozinho lá. Não é, tem orelhão, imagina. Exato. Ainda tem. Inclusive serve como nosso capacete. Aí o Moran a gente usa de orelhão de capacete. Então é um outro bicho. Então tem que tirar a paixão de lado. Igual na hora de casar, né? Que você já conhece a esposa, sabe o seu que... Já consegue saber mais. Tem que tirar a paixão de lado? Tem que tirar a paixão de lado. Tem que olhar também com frieza. Porque a paixão é no momento. Namorar, tudo bem. Na hora de casar tem que ter a paixão, mas tem que saber também o racional do bagulho, né? Porque quando você casa, não dá pra descasar. Aí já era, né? Ah, exato. Aí pode ser igual o Izzy, que pode te levar metade do dinheiro. A mulher, na verdade. Então tem que olhar bastante bem pra essa empresa. Aí novamente eu volto a falar, que o Moran falou já, que a gente já bateu esse papo. Fora tudo isso, é time de mercado. Então pode ser que hoje tenham empresas que sejam melhores pra você entrar em determinados casos. Depende também muito, que o Moran pode falar muito melhor que eu, inclusive, da sua pizza agora, do tamanho das partes da sua pizza. Então, por exemplo, o Véio Barsi, segundo os últimos cálculos do Instagram, ele tem 3%, entre Cielo e Iribizinha. É 3% da carteira do Véio Barsi só. Entendeu? Agora qual o tamanho da oizinha? Mas chama uma atenção, né? Exato. Exato. Chamou uma atenção, mas é 3%, é nada. É um dividendo de Unipar dele por ano. Que ele tem no bagulho. Entendeu? Então, tipo assim, tem que medir também qual é a proporção dessas empresas. E você pode ter, obviamente, que assim como o Véio Barsi faz, empresas normalmente em turnaround, que ele investe, e as... Então, você divide ali um pouquinho, bota a maior parte do lado, e aí, obviamente, deixa o erro. Qual é o erro sempre? É colocar tudo no bagulho só. Que é isso que lasca o investidor, pessoa física, e torna amante total do bagulho. Fala, porra, o cara botou a vida dele lá. Então, tem que dar certo. E aí, torna amor. Então, nessa parte tem que ser bastante racional e saber qual é o tamanho da posição do cara dentro da pizza de investimentos do cara. Que eu acho que essa é a principal função também da nossa parte da assessoria, é enxergar isso, né? E modelando essa pizza. Pizza, inclusive, foi ganhadora do Prêmio Nobel, né, Moranzeira? Que não importa muito qual ativo está dentro da sua carteira, mas sim o percentual de cada... Se é a renda fixa, percentual de renda variável, e isso vai alocando. Se você é investidor, cara, na verdade, enfim, o que importa mesmo é você falar assim, eu vou investir, eu vou alocar todo mês um certo percentual da minha grana, e eu vou deixar os juros compostos ou os retornos compostos, tanto faz, jogaram a meu favor. Isso é investidor. Você fala assim, pô, mas isso é muito chato, tal, eu quero a emoção, tal. Beleza, tal, então pega 3% que nem o Velho Bars e vai comprar aí, vai comprar essas coisas. E daí você tem toda a emoção do mundo que você quiser. Exato, mas tem um negócio muito doido que aconteceu nesse momento, então provavelmente você do outro lado aí já sabe o que o japonês está falando, é que a gente teve uma inversão muito grande de papéis. Por exemplo, há um tempo atrás, o Velho Bars, carteira, o pessoal via, Banca do Brasil, BPSC, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal achava chato. Só gostava da sua guentinha. Aí teve o coronavírus, todas essas tretas todas, aconteceu, o Velho Bars começou a ser sexo pra caramba, porque o bichão, comprou o BBAS 17. É verdade. Passou pra cá, Banco do Brasil, 40. Então, tipo assim, o Velho Bars que já... Quando o mercado está subindo, todo mundo é gênio. Exato, o Guentinha, Cash 3, Traga Tiga. Exato. Aí aconteceu uma inversão... No Bank, exato. Então, tipo assim, o que está acontecendo agora? O pessoal está voltando ali a achar o Velho Bars o sucesso do momento. E... E...